O livro que eu li, eu não li muito livro, como eu falei pra vocês, eu não tenho muito hábito de ler, mas eu gostei do livro que eu li, foi aquele... Ah, agora esqueci o nome. Ai, esqueci o nome do autor agora, ele é americano. Não lembro. De ler? Não, eu odeio ler. Eu não gosto. Eu só leio a revistinha da novela, o que vai acontecer na novela e já jogo pro canto. A vida é o que você acha que ela é, se você achar que ela é, independente do que você vem a achar e seguir, a vida é isso. Cada louco com a sua mania, né, você vê de tudo aí, ó, daqui pra lá você vem só se distraindo um pouco a mente com as loucuras dos outros do dia a dia mesmo. Nunca te casas novo, porque parece uma praja. Pobre encostou, deu choque e a mulher está grávida. Pero não tem jeito. Rico tem que fazer tratamento, aí tudo bem. Pobre encostou, pronto, num muro, em qualquer lugar. Num árvore por aí, porque agora não sabe tanto demais. Antigamente, assim, passar por um cara numa árvore lá engatando e tal. E assim, então sempre conseguiria casar tarde pra você ter um pouco de conhecimento da vida, que é o que falta ao povo brasileiro, sabe, principalmente uma parte que está muito atrasada neste país. Tchau, tchau. Tchau, tchau.